No último episódio de A Cozinha Quer Reforma, eu mostrei para vocês a escolha da pia, dos elétrons domésticos e eles instalados. Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um episódio de A Cozinha Quer Reforma. Hoje o episódio será de decoração. Aqui na minha cozinha quem entra dá de cara com essa parede e eu queria que ela fosse uma parede assim bem charmosa, uma parede diferente. Então eu vou colocar um papel de parede adesivo que eu já vou mostrar para vocês e também eu vou colocar alguns pratinhos só que de uma forma diferente que vocês já vão ver. Esse papel de parede é da Colanque, que eu vou deixar o site na descrição aqui para vocês. E o modelo que eu escolhi é esse aqui. Ele é meio cinza, tem um tonzinho de rosa e eu vou colar ele nessa parede aqui. Música Parede pronta, agora é a hora dos pratos. Música Vou mostrar para vocês os pratinhos que eu escolhi. Eu escolhi esse branco com azul que eu achei com uma carinha da casa da vovó. Escolhi esse outro tom de azul de bolinha. E eu queria um cor de rosa, mas procurei, procurei e não encontrei. Então, o que é que eu fiz? Comprei um prato branco e pintei de rosa. A forma de pendurar os pratos, esse tutorial de como faz essa etiqueta aqui com o fiozinho, eu vou deixar no blog, no post do blog. Então, aqui embaixo, eu vou deixar o link desse post para vocês. Vocês podem ir lá e conferir que o passo a passo em foto fica mais fácil. Então, os pratinhos escolhidos, mas não é só isso. Quem acompanha o blog sabe, porque eu já contei, que eu estava louca para fazer um pratinho que fosse uma moldura para um espelho. Então, os três pratinhos vão servir de moldura para três espelhos redondos. Que eu comprei na vidraçaria, custou cinco reais cada espelhinho. Aqui vão ficar três pratos, que na verdade serão três espelhos. A forma que eu vou colar esse espelho no prato, vai ser com cola de contato. Então, eu vou passar um pouquinho de cola de contato aqui no prato. Vou passar um pouquinho de cola de contato na parte de trás do espelho. Espera secar e gruda. Como eu falei para vocês, eu fiz essa parede porque é a parede de entrada. Só que quem entra, vê essa parede aqui e vê a parede do fundo. E a parede do fundo distoou, não combinou. Era um tom de bege. Então, eu pintei um tom de cinza. Na verdade, é o mesmo cinza que eu usei no meu estúdio, mas eu clareei um pouco a cor. E pintei, peguei umas molduras que eu já tinha em casa, de uma outra vez que eu tirei da parede, acabei guardando. Pintei uma de branco, uma de amarelo. Coloquei uma imagem que eu já tinha também, que também estava lá no meu estúdio, trouxe para baixo. E na outra eu coloquei o mesmo papel que eu usei aqui. E mais uns quadrinhos que eu tinha comprado um tempo atrás e deixei guardado para uma oportunidade quando eu pudesse usar. Muito obrigada por terem assistido e no próximo A Cozinha Quer Reforma, eu vou dar um up nos móveis. Tchau, tchau, tchau.